Quem que vocês vão matar? Mas aí eu vou dar um tiro e vou matar quando ele sempre entra e ele vai falar que não vai falar quem fui eu. Não, mas é contra ele. Quem que stroma? O furagante. Piercing. Esse que tem tiro tem piercing, né? Tem. O de água. É aquele que rola, né? É. Viu com você as coisas? Não. Mãe pra caralho. Como você sabia? Hã? Por causa das armaduras. Nossa, essa decora. Não faz saber o nome, né? Carregar é ir ao menos. Carregar? Carregar é ir ao menos. Carregar é a de cima da cima. Carregar! Lele. Carregar. Carregar! 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 Isso! Ai, ai, ai. Esse aqui é melhor do piercing, bom, então eu tenho que atirar eles compridos, né? Eu tenho o bom, você tem o bom? Você tem pra dormir? Não, eu sei que não foi. Qual tiro que é? Não tem nada, né? Não tem nada, não tem nada. 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 Caramba, pra que eu vou usar a bomba então? E se só colocar, será que ele passa por cima? Ah, se eu cegar ele... Eu vou esperar ele ficar cansado. Beleza. Ah! 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 Ai meu velho Tá correndo, tá correndo Não vou mentir esse homem morrendo de uma vez Não vou mentir esse homem morrendo de uma vez Ah! Ah! Obrigado. E aí, já dá pra pôr. É que eu vou virar aqui. Já tu. É que eu vou virar agora? Não. É que eu vou virar agora? É que eu vou virar agora. Como é isso? Essa é a parte. É que eu vou virar agora. Que tiros Essa daí não Olha o que eu quero dizer Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.